E o vídeo de hoje é sobre um dos temas mais importantes para qualquer pessoa que queira transformar a sua vida e elevá-la para um novo nível de excelência. Seja dono da sua própria vida. Muito bem, em todas as situações, nós podemos viver essas situações no papel da vítima das circunstâncias, ou seja, alguém que simplesmente está vivendo aquilo porque as coisas foram acontecendo, ou no papel do protagonismo, que é alguém que diante daquilo que está acontecendo, se responsabiliza por ter se colocado naquela situação e automaticamente já faz um convite a si próprio para sair daquela situação, ou seja, se eu me coloquei aqui, cabe a mim me tirar agora dessa situação. Então a primeira reflexão que eu gostaria que nós fizéssemos aqui é a seguinte, eu sempre estou onde eu me coloco. Eu vou repetir, eu sempre estou onde eu me coloco. O que significa isso na prática? Veja, se eu estou vivendo uma situação muito difícil na minha empresa, quem escolheu um dia fazer parte dessa empresa? Quem tomou a decisão de estar ali? Se eu estou andando no meu jardim no final de semana descalço e piso num talo cheio de espinhos da roseira e na hora que eu tiro fica todo cravejado ali dos espinhos correndo sangue, eu posso ficar muito bravo com a roseira porque ela tem espinhos, eu posso ficar bravo com a natureza porque criou uma flor que apesar de ser bonita tem um talo cheio de espinhos, eu posso ficar muito bravo com um jardineiro que podou a roseira mas não limpou o jardim e o que fez com que eu pisasse naquele talo de espinhos, eu posso fazer a seguinte pergunta, quem escolheu andar descalço no jardim? Quem escolheu não olhar para onde estava pisando enquanto andava descalço no jardim? Ou seja, eu sempre estou onde eu me coloco. Você pode falar, Gilberto, mas por exemplo, eu estou dirigindo meu carro, alguém vem e bate. Pois é, quem escolheu sair de casa naquela hora? Veja, eu sempre me coloquei onde eu estiver porque eu tomei decisões anteriores que me levaram para aquela situação, assumir isso é você começar a perceber que você está construindo a sua vida em cada agora, ou seja, com as decisões que eu tomo agora eu estou construindo os próximos capítulos que eu vou viver e estou vivendo no agora um produto, ou seja, um resultado de decisões que eu tomei no passado. Se você tiver clareza disso, ou seja, se você conseguir perceber isso que nós estamos debatendo aqui agora, você vai perceber que nós somos protagonistas da nossa vida. Agora, eu posso viver todas as situações como se fosse uma vítima? Posso. Imagina quando alguém chega para outra pessoa e fala assim, fulano, por que você está meio triste hoje? Ah, você não sabe o que aconteceu comigo. Fulano veio aqui, gritou, falou um monte de coisa, olha, acabou com o meu dia. O que essa pessoa está dizendo? Ela está dizendo que ela escolheu permitir que a forma com que a outra pessoa falou ou o que a outra pessoa fez ou disse lhe fizesse se sentir mal. É uma escolha. Eu posso também uma pessoa falar de um determinado jeito comigo e escolher ser protagonista. Falar, ok, vamos lá, o que eu aprendo com a situação, que escolhas melhores eu posso fazer no futuro, que significado novo eu posso dar para essa situação, como é que eu posso sair mais forte disso que eu estou vivendo. Então, a diferença entre a vítima e o protagonista é que a vítima se coloca numa perspectiva de que não tem poder para fazer nada a respeito do que ela está vivendo. Ou seja, simplesmente as circunstâncias é que exercem poder sobre ela. O protagonista, pelo contrário, já observa sobre o que ele pode influenciar, ou seja, nessa situação, isso é um produto de que escolhas que eu fiz no passado e, diante disso, o que eu preciso fazer para sair daqui agora. Então, as duas formas são possíveis. Ou seja, você tem pessoas hoje, eu diria até que a maior parte das pessoas com as quais você deve conviver, e eu também, vivem no papel da vitimização. Ou seja, o humor da pessoa, se ela está bem, se ela está feliz, se ela está triste, se ela está deprimida, se ela está com raiva, depende do que os outros dizem, do que os outros fazem. Agora, raramente você encontra um protagonista, que é a pessoa que assume que, seja lá o que ela estiver vivendo, é um produto de escolhas anteriores que ela fez e, a partir daí, ela assume a responsabilidade por fazer escolhas novas para começar a viver coisas diferentes nos próximos capítulos de sua vida. Veja, quem você acha que naturalmente tem mais chance de liderar? Ora, são os protagonistas. Todo grande líder necessariamente assumiu o protagonismo, ou seja, se posicionou como responsável por fazer uma mudança acontecer. Para você convidar outras pessoas para a mudança, você já tem que estar vivendo essa mudança dentro de você. É mais ou menos assim, para você acender o fogo no coração das outras pessoas, tem que ter fogo no teu coração. Então, o protagonista é a pessoa que assumiu a responsabilidade por estar ali e convida outras pessoas para fazerem a mesma coisa e, juntas, trabalharem para construir algo novo, uma nova realidade onde todos possam viver algo com muito mais bem-estar, harmonia e um nível de satisfação muito maior. Então, nós podemos escolher viver qualquer situação como uma vítima, como um protagonista. O que eu quero te convidar? Que você preste atenção no seu vocabulário, nas palavras que você usa no dia a dia, porque nós precisamos nos flagrar quando estamos no papel de vítima. imagina você que um pai está subindo uma escada dentro de casa e, de repente, ele topa num copo de vidro que cai, quebra o copo de vidro. E aí ele pergunta assim, quem colocou esse copo de vidro aqui na escada? E escuta uma voz vindo lá do quarto, quem chutou o copo de vidro? Então, no mundo da vitimização, as pessoas estão sempre buscando alguém para culpar. Então, a pessoa A culpa a pessoa B, a pessoa B culpa a pessoa A. É como se fossem duas crianças em que o pai chega e fala assim, por que você está batendo nela? Ah, porque ela gritou comigo. E por que você gritou com ela? Com ele? Ah, porque ele fez uma careta para mim. Então, ou seja, as pessoas sempre estão justificando as suas ações, as suas atitudes, em cima do que os outros fizeram. É mais ou menos assim, um irmão que está batendo na irmãzinha e o pai ou a mãe chega para perguntar, por que você está batendo nela? Ah, porque ela me bateu primeiro. Então, eu não estou batendo nela. Ela queria ser batida e fez tudo o que precisava para que eu, então, fosse um veículo para satisfazer a necessidade dela que era apanhar. Isso é um absurdo. Agora, você imagina nas empresas o quanto as pessoas estão criando mecanismos para transferir a responsabilidade, para justificar o seu não sucesso, a sua não entrega em cima das não entregas das outras pessoas. Então, assumir o protagonismo é o primeiro passo para você assumir a liderança em qualquer situação. Ou seja, você pode ter um casal que está vivendo um momento muito ruim, em que o marido diz que está ruim porque a esposa é como é e ela não está disposta a mudar, aí você vai entrevistar a esposa e ela vai falar assim, a nossa situação está muito ruim, porque meu marido é como é e ele não está disposto a mudar. Se ele mudar, eu mudo. Aí o marido fala, se ela mudar, eu mudo. Então, você está vendo o quê? Duas vítimas. São duas pessoas imaturas, no nível de infantilidade, para resolver uma situação que precisa de alguém em um nível de liderança, com maior maturidade, que vai assumir o protagonismo. Pessoal, nós vivemos um momento histórico na humanidade que nós precisávamos que todas as pessoas assumissem um nível maior de protagonismo em suas vidas. Para nós sairmos da situação econômica que nós vivemos no Brasil, nessa situação de corrupção, nesse momento doente que nós estamos vivendo em nosso país, nós precisaríamos que mais pessoas assumissem o protagonismo, porque é muito fácil simplesmente jogar a responsabilidade, por todo o lixo que nós estamos vendo na televisão, para os políticos que estão lá. Mas eles estão lá porque alguém escolheram aqueles políticos que estão lá. Isso foi feito uma escolha. Ah, mas não fui eu que escolhi, Gilberto. Tá, você não escolheu, mas você faz parte de um país que tem pessoas que ainda fazem esse tipo de escolha, pelo nível de consciência que elas têm. Então, o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas a terem um nível maior de consciência, uma educação melhor, para que elas possam fazer escolhas melhores. Então, veja, o protagonista vai em busca daquilo que ele pode fazer, daquilo que ele pode influenciar para melhorar a situação, enquanto a vítima reclama, reclama do mercado, reclama do chefe, reclama da concorrência, reclama do tempo, reclama da economia, reclama da política, reclama da esposa, reclama do marido, reclama dos filhos, reclama do vizinho e assim vai. O convite aqui do vídeo dessa semana é que nós nos flagremos, ou seja, uma das coisas que eu fico sempre me observando é quando eu estou dando uma resposta de vítima, tipo me atrasei por causa do trânsito, não trouxe o relatório porque estava em cima da minha mesa e de repente ele desapareceu, eu estava trabalhando num arquivo no Word ou seja lá qualquer que seja o outro programa que eu esteja utilizando e deu pau na máquina e eu perdi tudo. Então, veja, é diferente de falar assim, olha, eu não salvei o arquivo, eu não fui cuidando das condições, eu não fiz um backup e por isso perdi o que eu estava fazendo, eu não me programei adequadamente, não considerei que o trânsito poderia acontecer A, B e C por isso estou atrasado aqui hoje. Então, assumir o protagonismo é uma forma de você se expressar, de você se comunicar com as outras pessoas da perspectiva de quem escolheu estar vivendo o que está vivendo. Você poderia me perguntar assim, Gilberto, você faz atividade física? E eu poderia dizer para você assim, não, porque eu viajo muito, cada dia eu estou numa cidade diferente, num estado diferente, num hotel diferente. Então, tem hotéis que tem academia, tem hotéis que não tem academia e outro, né? Você trabalha durante o dia, pega um voo no final do dia, chega cansado numa outra cidade, não tem pique para fazer atividade física. Essa é a vítima justificando a sua escolha. Agora eu vou te dar uma resposta de protagonista, você me pergunta, Gilberto, você faz atividade física? E eu digo, não, eu não faço atividade física porque eu escolho fazer outras coisas que me dão mais prazer nesse momento da vida do que atividade física. Não significa que você tem que fazer o que os outros acham que é correto. Veja, o protagonista não é, não, eu encontro horário nem que seja de madrugada para fazer atividade física. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é você responder da perspectiva de alguém que fala assim, sou eu que escolho. Então, eu escolho não fazer atividade física porque priorizo outras coisas nesse momento da minha vida. isso é um protagonista. Então, o primeiro passo para que a gente possa realmente desenvolver a fibra essencial da liderança, que é o protagonismo, é nos flagrarmos, é ficarmos atentos a como nós estamos justificando aquilo que deveríamos ter feito e não fizemos, justificando uma situação que estamos vivendo que não está legal e passar então a, como se fosse assim, uma reprogramação. você diz de novo o que você acabou de dizer, mas de uma perspectiva de protagonista, para criar um novo caminho neural. O caminho neural de alguém que escolhe e diante das suas escolhas geram novos resultados. Bom, eu te convido para durante essa semana treinar, ser protagonista. Fique atento à sua linguagem, fique atento a como você anda justificando as coisas da sua vida e você vai perceber que isso vai te dar uma energia, porque a vítima foca naquilo que ela não pode influenciar e ela vive sempre com uma sensação de incapacidade em frente ao que está acontecendo. É uma pessoa que é desprovida de poder, é uma sensação de fraqueza, uma sensação que muitas vezes torna a pessoa muito infeliz. Já o protagonista, o simples fato dele mudar sua linguagem, muda sua postura e automaticamente ele se sente com mais poder de influenciar o que ele está vivendo, poder de transformar e construir uma vida melhor. Então, eu te convido a trabalhar isso durante essa semana, a se flagrar, a reajustar sua linguagem e eu tenho absoluta certeza que você vai viver níveis maiores de energia e isso vai te dar, obviamente, a condição de fazer uma mudança significativa para você e para todas as pessoas que estão à sua volta. Assuma o protagonismo, seja o dono da sua vida. Até a próxima semana, um forte abraço.